Vamos ao pulo de partida, penúltimo par e pódromo da Gávea, lá por fora o ultra-band, no primeiro ultra-vencedor. Tudo pronto, todos colocados. Atenção, foi dada a partida para o penúltimo par, o partida boa. Vai, toma da ponta, Jenny Rhodes, rebuscada em segundo, com a ultra-band, lá por fora em terceiro avançando, Doit em quarto, ponto em quinto, ultra-vencedor em sexto, a chuva em sétimo, oitavo, Dona de Dubai, desse tempo em nono, Angus em décimo, terminar a reta oposta e lá por fora o ultra-band. Vai, toma da ponta, livrando cabeça e pescoço de vantagem, Jenny Rhodes em segundo, rebuscada em terceiro, ponto em quarto, Doit corre em quinto, em sexto, a chuva em sétimo, Dona de Dubai, oitavo, ultra-vencedor e nono, Angus, em décimo desse tempo, entram pela grande curva, na ponta ultra-band, um corpo inteiro, o rebuscado botou segundo, Jenny Rhodes, corre em terceiro, em quarto, lá por fora, Doit em quinto, ponto em sexto, Dona de Dubai, em sétimo, a chuva, oitavo, ultra-vencedor e nono, Angus, em décimo desse tempo, pisaram os oitocentos do vencedor, o ultra-band, o ponteiro, o rebuscado em segundo, Doit em terceiro, Jenny Rhodes em quarto, Dona de Dubai em quinto, já vão se aproximando, a curva é chegada, o ultra-band, rebuscada, o ultra-band tem meio corpo, contorna a curva, chegada e entram pela reta final, o ultra-band tem a ponta, rebuscada, o corre em segundo, lá por dentro, Jenny Rhodes, o corre em terceiro, na ponta, o ultra-band, o joque apenas acompanha o galão, tem cabeça e levantagem, rebuscada, o corre em segundo e avança para fora, rebuscada, vai dominando, livrando cabeça e levantagem, o ultra-band, o corre em segundo, Dona de Dubai, cá por fora, em terceiro, avançando com ação, Dona de Dubai, rebuscada, tem a ponta, meio corpo, um corpo inteiro, vai avançando lá por dentro, punta e Dona de Dubai, pegada de canhota, Dona de Dubai, avança por fora, o rebuscada tem meio corpo e vantagem, Dona de Dubai, avança por fora, do jeito que vem, vai dominar, Dona de Dubai vai dominando, vai livrando cabeça e levantagem, rebuscada em segundo, Dona de Dubai, rebuscada, cruza uma faixa final, Dona de Dubai, rebuscada, punta, depois, Jenny Rose, ultra-band, Angus, a chuva, até a última colocação para desse tempo, o resultado do penúltimo páreo, que acaba de ser disputado, o Nipódromo da Gávea, anunciando a vitória para Dona de Dubai. Corrida contra a qualidade.